Senhoras e senhores, estou aqui na sede da Sociedade Brasileira de Coaching para falar hoje de um personagem que vem dominando a atenção do futebol brasileiro que não é de hoje, o sucesso não vem por acaso, o sucesso é fruto de trabalho em qualquer área da vida e a parte esportiva, o futebol não foge a regra e eu quero saber e entender mais as características comportamentais do Tite qual é a diferença que faz a diferença no técnico Tite? Ele desde a época do Corinthians, campeão da Libertadores, campeão mundial vem tendo destaque e nada é por acaso, evidente, quais são as habilidades aí que chamam a atenção e para isso eu estou com um convidado aqui que é para lá de especial, o Vilela da Mata ele que trouxe o coaching para o Brasil, presidente aqui da SB Coaching e tem uma expertise fantástica no assunto quando a gente fala de liderança habilidades relacionais, comportamentais, enfim, tudo que envolve o comportamento e o desenvolvimento humano, o Vilela é uma fonte para lá de confiável, é uma autoridade no assunto Vilela, já te pergunto então, o que te chamou a atenção aí nessa liderança do Tite que ele se tornou praticamente uma figura incontestável aqui no futebol brasileiro Vilela, grande abraço, boa tarde Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você, Capretos, com a sua audiência o que acontece é uma habilidade que ele possui e que está se desaflorando e mostrando para nós e para o mundo que é uma das habilidades mais requisitadas e que é a fundamental habilidade para o sucesso de uma empresa de uma nação ou de um time, que é a habilidade de liderança e que essa habilidade de liderar pessoas para fazer com que elas produzam maiores resultados ela é admirável quando nós encontramos pessoas desse tipo o que poucas pessoas sabem é que a liderança é uma habilidade e como qualquer habilidade ela pode ser desenvolvida a partir do momento que você entende o que faz com que um líder se torne um bom líder Vilela, aqui na SB Coaching você tem o curso Positivo e Coaching que ele é uma referência, ele é fantástico, eu fiz esse curso, recomendo e você e a Flora abordam ali assuntos que são de vanguarda para todo mundo que acompanha quais são os aspectos dentro aí da psicologia positiva que você identificou no Tite e que você acha que faz a diferença no trabalho dele? Ótimo, bom, a psicologia positiva ela é uma ciência, né, que ela está há 30 anos e ela vem revolucionando o mundo, né hoje as grandes universidades elas estudam a ciência da alta performance e da felicidade humana e o nome para isso, o estudo da performance e da felicidade humana é a psicologia positiva porque antigamente as pessoas tinham muitos conceitos, mas será que esses conceitos eram realmente aplicáveis, eles funcionavam e aí um grupo de pessoas começaram a se questionar e falar o seguinte vamos ver se tais conceitos eles são replicáveis e isso se torna uma ciência e muitas técnicas, muitos conceitos muitas vezes demoram 30, 50, 70, 90 anos para ser comprovada a eficácia dela e é isso que é a psicologia positiva e algumas coisas que o Tite nos traz é a evidência de pessoas que possuem esses traços da psicologia positiva para lidar no seu dia a dia e com seus times Vilela, então a gente tem o acrônimo Rio em inglês, né, trazendo aqui para o português a esperança, o otimismo, a resiliência e a auto-eficácia desses quatro itens ali, qual que você traz para a gente que o Tite trabalha ou se ele trabalha inconsciente ou inconscientemente que ele trabalha ali que você identificou? Esse conceito é um conceito da psicologia positiva estudado, vamos pegar um pouco mais técnico mas depois eu venho para o normal, né, que é o SciCap, né, que é o conceito do capital psicológico foi entendido que empresas que atuam com alta performance, times que atuam com alta performance eles possuem quatro diferenciais fundamentais, né um é a sua capacidade da esperança, outro é a capacidade da auto-eficácia, de você acreditar que você pode a outro é de você ter otimismo e resiliência para enfrentar as dificuldades e o Tite, e não tem como você ter um time de alta performance que produza resultados se você não opera nesses quatro itens se você quiser eu faço falar de algum item específico desse equipe Fica à vontade, qual que te chama mais atenção aí no futebol? Fundamentalmente, não é só no futebol, porque eu disse assim, qualquer sistema que tem um bom líder ele opera muito forte com isso, né, vamos pegar dois conceitos fundamentais desses quatro itens que é o otimismo e resiliência o otimismo e resiliência, ele vem para ser empregado fortemente quando você possui algum impacto do ambiente externo que possa diminuir a sua performance e todos nós, sem exceção, no dia a dia, nós somos bombardeados por fatores externos pode ser uma dificuldade pessoal, uma dificuldade profissional, uma dificuldade do ambiente externo, qualquer e as pessoas que conseguem ser felizes, que conseguem produzir resultados independente dos fatores externos, são pessoas que fundamentalmente elas são muito otimistas e conseguem ser resilientes para isso Vilela, a gente vem de uma Copa que o Brasil perdeu em 2014 de 7 a 1 e eu quero trazer um paralelo pelo seguinte, quando eu falo que o Tite ganhou a Libertadores pelo Corinthians era um trauma na história do clube que nunca tinha vencido São Paulo, Palmeiras e Santos já tinham vencido, Corinthians não se um cara que chega num ambiente desse e não tiver uma liderança muito bem resolvida ele vai ceder no primeiro problema, né? Você concorda com isso? E na verdade um bom líder ele constrói esse ambiente, que é exatamente o que eu estava falando do otimismo da resiliência que você falou muito bem, que é o do capital psicológico e é uma outra letra que é a auto eficácia, que é o E do Hero, que você estava falando que é a auto eficácia, é na sua crença de que você pode, independente de quais sejam as situações que você pode produzir determinado resultado parece que é uma coisa simples, mas não é isso é construído um líder constrói no seu time um pai constrói com o seu filho diante de diversos eventos, diversos fatores a capacidade de mostrar para o indivíduo que ele é capaz de superar a diversidade ele é capaz de chegar em determinados resultados e esse é o papel de um pai e fundamentalmente de um líder e ele conseguiu fazer isso, independente de qual seja ou quais foram os resultados anteriormente que isso não necessariamente abalasse a confiança de cada indivíduo para produzir os resultados novamente e isso é uma construção isso você não faz no dia a dia, você não faz no treinamento motivacional passando um vídeo é a construção diária, a construção conversando com as pessoas pequenos movimentos, pequenas conquistas e aí quando você percebe, todo time está novamente acreditando que eles podem Bom, Vileli, conceito de time a gente sabe que é muito importante e ele é trabalhado no dia a dia e tem técnica, tem ferramentas que você constrói times de alta performance e uma das características do Tite é a figura do capitão ser toda hora passada para vários jogadores não tem um capitão específico e foi assim no Corinthians e assim na seleção brasileira como que você analisa isso? a questão de não ter um cara que seja o líder com a braçadeira são vários líderes ali, pode ser técnico pode ser pela habilidade mesmo do cara de se impor e aí é uma questão comportamental mas enfim, como que você avalia essa questão do Tite não ter um capitão fixo e passar essa braçadeira para vários atletas? Mas as pessoas elas querem ser mais felizes ampliar seus resultados na área pessoal, na área profissional relacionamento, carreira, área financeira e tem um fator número um que elas pecam é assim, se você não tiver isso você nunca vai conseguir atingir grandes resultados independente de qual seja a sua capacidade técnica seus recursos materiais para poder atingir determinado resultado que é a sua capacidade de assumir a responsabilidade ou ownership que a gente chama que é a apropriação da sua vida eu estou falando isso de lado pessoal para depois falar do Tite o que está acontecendo que muitas vezes a pessoa tem problema no relacionamento e ela fala o problema é do outro eu estou com problema no empresário, por exemplo eu estou com problema na minha empresa o problema é do governo é a crise é a crise claro que tudo isso vai existir mas pessoas que são vitoriosas apesar dos problemas externos elas assumem a responsabilidade por aquilo e buscam achar soluções para atingir o resultado que elas programam para atingir e num time é muito difícil fazer isso como que você faz todas as pessoas se sentirem responsáveis pelo resultado do time então quando ele utiliza essa estratégia na verdade ele está colocando de pouco em pouco que todos são responsáveis por aquele time Bom, Vila Lee a gente vê que esse quadrado essas quatro habilidades essas quatro peças do sistema elas vão se fechando porque você pode ter resultado negativo mas se você é resiliente você aguenta a pancada aí você tem a esperança que você cria caminhos diferentes você fala muito bem se você fizer a mesma coisa sempre não vai ter resultado diferente é óbvio mas a gente às vezes não faz isso enfim, tudo isso se fecha Pois é, o Tite ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio em 2001 mas ele não era um líder tão bom como ele é hoje então o que eu quero trazer é o seguinte até para quem está assistindo a gente que trabalha que atua no mundo corporativo a liderança é algo que pode ser aprendido Existe uma concepção que líderes nascem feitos são prontos não, isso é um processo de desenvolvimento é uma habilidade como eu disse anteriormente boas pessoas pessoas que se desenvolvem que são líderes elas possuem uma coisa essencial primeiro é o seguinte você não consegue liderar pessoas se você não é líder de você mesmo esse é o primeiro conceito o primeiro conceito de um bom líder é que primeiro ele se autolidera em vários conceitos e alguns princípios para você fazer com que um time produza resultados pessoas produzam resultados você tem que utilizar com você mesmo primeiro entender a necessidade de sempre ter um objetivo e um foco independente do que seja você não pode perder o teu foco onde você quer chegar onde você quer crescer quais são as suas conquistas e uma coisa muito importante é criar uma agenda de desenvolvimento pessoal isso é extremamente importante qual é a agenda de desenvolvimento? por isso que algumas pessoas falam assim ah, mas em 2001 ele era ruim sei lá, não ganhou e hoje é um fenômeno o que aconteceu? porque ele criou uma auto agenda de desenvolvimento e se ele sabe fazer isso com ele ele também sabe empiricamente ou cientificamente como eu fazer isso e replicar com as outras pessoas porque é possível o cara intuitivamente vendo os resultados que ele tem tem que melhorar isso com pessoa lidar com jogador que é um ambiente diferente o futebol são caras milionários ali que você tem que cobrar se a gente pegar na seleção o comportamento do Neymar com o Tite no comando mudou completamente ele é outra pessoa muito mais amável o dócil não é expulso em campo a pessoa intuitivamente pode obter isso aí vem o conceito você tem que ser um líder de você mesmo para liderar os outros mas uma das coisas importantes é que não existe pessoas bem sucedidas extremamente bem sucedidas apesar dessa palavra ser muito emocional algumas pessoas falam penso que sucesso é dinheiro é carro é casa é um bom emprego é um conceito maior do que isso mas se você se tornar bem sucedido e feliz você tem que ter na sua essência um propósito de existência uma razão de viver quando as pessoas usualmente se perdem nessa razão nesse propósito elas acabam sendo às vezes mesquinhas arrogantes etc porque elas são embebedadas com as conquistas diárias quando a gente se entende qual é a nossa razão maior de existência por que aquele time existe a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade e entender o todo e com certeza ele consegue transmitir isso para o time dele qual é a razão daquele time estar junto o propósito estar junto e aí as pessoas começam a trabalhar com o time e acabam entendendo que o objetivo lá não é ganhar dinheiro e não importa quem tenha mais dinheiro do que o outro não importa se o carro do outro é mais bonito se o outro fechou um contrato de patrocínio melhor do que o outro eles estão lá para um propósito maior independente de qual seja esse propósito que ele definiu lá com aquele time Perfeito bom, Vila ela é uma autoridade no assunto quando a gente fala em liderança comportamento humano desenvolvimento pessoal Vilaela no Brasil é a pessoa número 1 Vila, para terminar a gente está aqui na sede da SB Coaching esse prédio maravilhoso no lugar nobre de São Paulo e fica à vontade para falar quais são os projetos da SB Coaching o que quem está em casa pode esperar nos próximos meses anos eu sei que você é uma pessoa que não para está sempre criando isso que faz você ser a referência em coaching no Brasil enfim fica à vontade para dar esse recado para a gente a gente eu trouxe o curso para o Brasil em 1999 e foi um desafio trazer essa palavra quando ninguém conhecia nós treinamos muitas pessoas hoje no mundo a gente é referência em treinamento a maior empresa de coaching no mundo e hoje o nosso desafio e eu estou embebedado por isso eu posso dizer assim encantado por isso é realmente colocar de pé e implementar o SB Coaching Social que é a nossa parcela de contribuição com instituições famílias organizações instituições não governamentais do terceiro setor que possam se beneficiar do nosso conhecimento e que a gente não tenha uma relação de dinheiro mas sim de amor para construir um Brasil melhor e o objetivo desse social é exatamente esse é tornar um mundo melhor e mais virtuoso com os conceitos da psicologia positiva que bacana tá vendo impactando a sociedade pessoas enfim essa então SB Coaching Vilela da Mata aqui com a gente no Futebol Esporte Show